Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Indro Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico e eu sou contra a venda e a compra de animais silvestres. Olá primatas, hoje no canal nós iremos falar sobre um assunto muito recorrente que é a venda e a compra de animais silvestres e o que isso implica tanto na natureza quanto para os animais. Mas antes, vocês não vão querer perder mais nenhum conteúdo do canal, não é mesmo? Então utilize este botão aqui para se inscrever no canal e pelo amor de Darwin, utilize este sininho aqui em cima para vocês receberem as novas notificações de vídeo do canal. Então vamos lá primatas! O Brasil é um dos principais alvos de traficantes de animais silvestres devido a sua biodiversidade. Este comércio movimenta cerca de 10 a 20 bilhões de dólares pelo mundo, tornando esta prática a terceira maior prática ilícita do mundo, perdendo apenas para o comércio de armas e o comércio de drogas. O Brasil participa 15% desse valor, arrecadando 900 milhões de dólares. O Brasil abriga 517 espécies de anfíbios, 468 espécies de répteis, 524 espécies de mamíferos, 1.622 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes de água doce, sendo 15 milhões de espécies entre artrópodes e insetos. A devastação das florestas e a retirada de animais silvestres do seu habitat já causaram inúmeras extinções de várias espécies. Os animais mais exóticos, os mais raros e até mesmo os mais ferozes acabam pagando com sua vida pelo bel prazer que as pessoas têm de ter esses animais em casa. Seguindo uma lógica cruel que determina o valor da espécie pela sua raridade e grau de ameaça de extinção, o tráfico da vida selvagem é hoje um dos principais fatores do desaparecimento dos animais silvestres. Em fevereiro de 1998, considera os animais, seus ninhos, abrigos e criadouros naturais propriedades do Estado, considerando que a compra, a venda, a criação ou qualquer outro negócio envolvendo animais silvestres é crime inafiançável. De cada 10 animais traficados, 9 morrem nas mãos dos traficantes. Vocês têm ideia mais ou menos de quantos filhotes morrem por dia? São quase 38 milhões de filhotes arrancados de seus ninhos e de seus abrigos. Animais para pet shop são os animais que mais movimentam o tráfico ilegal de animais silvestres no Brasil. Estão incluídos nessa categoria os saguis, o macaco prego, a arara vermelha, a arara azul, a arara canindé ou até mesmo o tucano, o toco e o tucano de bico verde que são bastante comercializados no Brasil. Agora eu vou falar para vocês o porquê eu sou contra a venda e a compra de animais silvestres. Muitos animais são adquiridos em pet shops legais, com autorização do Ibama para as pessoas terem esses animais. Mas esses animais não são como os cães e os gatos que nos acompanham há muito tempo. Esses animais têm outro tipo de temperamento. Então o que acontece? Às vezes muitas pessoas acabam adquirindo esses animais quando filhotes. E quando esses animais crescem e entram na época reprodutiva, eles acabam ficando mais estressados, mais nervosos, fazendo com que o seu dono seja mordido e isso ocasionando algum tipo de raiva com esse animal. E o que acontece? Geralmente as pessoas entregam para criadouros ou abandonam na natureza. Quando você abandona um animal que foi criado em cativeiro e às vezes ele nem é do país, ele é exótico, isso acaba ocasionando um grande impacto para o meio ambiente e para a natureza. Dependendo do animal, o animal pode sofrer também. Macaco preco, por exemplo, são animais sociais, saguís também. Então quando você aprisiona esse animal solitário em uma gaiola, você está condenando esse animal para o resto da vida. Pense bem antes de vocês tentarem terem algum animal silvestre, pois o animal silvestre tem que ficar em seu habitat natural. Como vocês viram as imagens que eu coloquei, quando os animais são traficados e enviados para outros lugares, vocês vão perceber que esses animais sofrem diariamente na mão dos traficantes. Às vezes o animal legal é muito caro, então as pessoas optam por comprar elas em pet shops ilegais e outros meios. Uma coisa que me deixa muito triste são os biólogos que estão na mídia mostrando esse tipo de animais silvestres e até mesmo mostrando como ter esses animais e como criar, quais são suas dificuldades e outras coisas mais. E isso faz com que seja incentivado que outras pessoas tenham esses animais, pois as pessoas que assistem esses biólogos falam, nossa que interessante, eles tem coati, eles tem arara, eles tem sagui, eles tem macaco prego. Então isso faz com que essas pessoas se interessem por esses animais e façam a compra ilegal talvez desses animais ou até mesmo a compra legal autorizada pelo Ibama. Mas lembrando que esses animais, eles são de vida livres e muito mais interessante você observar esses animais no habitat deles do que dentro da sua casa para o seu bel prazer, porque é isso que acontece. Nós geralmente temos animais em casa para o nosso bel prazer, fazer com que eles fiquem presos 24 horas dentro de uma casa ou de um apartamento ou até mesmo por coleira como eu já vi. Então eu espero que esse vídeo façam vocês refletirem um pouco sobre essa questão. E eu gostaria que vocês deixassem no comentário do vídeo o que vocês acham sobre essa prática. Vocês acham que devem criar animais silvestres ou não? Então eu gostaria que vocês discutissem um pouco sobre isso, pois essa prática, ela se torna cada vez mais constante e isso pode causar muita gravidade para o habitat natural desses animais e até para nós humanos. Então gostaria de saber o que vocês acham em relação à venda de animais silvestres no Brasil. Então é isso aí primatas, obrigado e até já!